Meu povo bonito, meu povo, o Fortex aqui do canal Cléo Loyola de Xangô, rumo aos 100 mil seguidores, né? Ao total na plataforma do YouTube, que temos aí meio milhão de inscritos em todos os canais. Gente, o estado de Goiás que tá em alerta, né? Eu nunca vi chover em Goiás no mês de agosto. Como é que tá aí a sua cidade? Conta aí pra mim. Tá tendo alguma mudança de clima que você também nunca viu? Essa temporada, qual lugar aqui que você mora no Brasil? Até fora do Brasil, você nunca tinha visto chover, o calor intenso demais e tá. Gente, eu moro aqui em Goiânia desde quando eu tenho 10 anos de idade. É claro que eu passei uma boa temporada aí que eu fui morar no Rio de Janeiro, né? Na cidade de Búzio, Macaé. Enfim, mas a minha mãe nunca reclamou de frio, de chuva, na época de agosto. O povo aqui em Goiás tá meio assim. E tem uma previsão aqui pra Goiás, né? Da cigana aí, que realmente eu fiquei com as minhas orelhas a pé. Da cigana aí, Regina, tá? E veja só o que ela tem pra dizer pros goianos do nosso estado de Goiás. Quando eu vi essa previsão, eu disse, gente, deixa eu levar lá pro meu canal, mostrar pro povo aqui que essa cigana aqui tá fazendo. Tá falando ela aí que tem inúmeros acertos, tá? Cigana Regina aí, Fortec, segue ela no Instagram e as demais redes sociais. Gente, eu nunca tinha visto aqui no mês de agosto quem é de Goiás, sabe? De chuva, como tá chovendo aqui em Goiás. Frio não tá, não, tá? Alagamento já teve também, igual ela tá falando aí. Uma temperatura que tem mudado bastante, né? Hoje mesmo, pelo menos, choveu aqui. Antes de ontem também. Até tem faltado bastante energia, né? Tem ficado aquele blackout de energia. Volta, vai, volta, vai. O que que tá acontecendo com o nosso planeta Terra? Será que é o fim de tudo? Bom, o fim desde que eu nasci, eu vi a minha mãe falando e dizendo que o mundo tava acabando, né? E que Jesus tava voltando. E até agora ele não voltou. Não vou dizer que isso não é verdade. Mas vejam só, a cigana Regina, o que que ela tem pra dizer sobre o estado de Goiás. Bora ficar alerta, né, meu povo? Quando um pastor fala, nós ficamos alertas. Quando um padre fala, a gente fica alerta. Quando a cigana fala, a gente tem que se alertar. Se prevenir, então, população, autoridades do estado de Goiás. Preste atenção no que a cigana Regina traz hoje de notícia pra você. Hoje não, né? Porque eu acredito que já tem dias que ela colocou aí, como se diz, essa vidência, sonho que ela teve com o nosso estado de Goiás. E eu resolvi trazer no canal somente hoje. Beijo pra vocês. Ótima semana. Com muita checa, com muito amor, com muita macumba no pé. E você quer me chamar aí pro jogo de carta, me chama, ó. Apenas cem reais o jogo de carta, ó. A gente faz pro mundo inteiro através da chamada de vídeo. E o jogo de bus, cento e cinquenta. Quer uma macumba, Fortex? Aquela macumba, né, em tinino. Me chama aí também, que amanhã a gente tá funcionando normalmente. Até eu comecei a passar mal aqui em Goiás. Fiquei aterrorizada com essa previsão aí da cigana Regina. Beijo pra vocês. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Eu sou amanhã porque ninguém gosta de fofoca. É fofoca com macumba, meu bem. O trem bom, né? É bom demais. Olha aí e me fale o que vocês acham. Não esquece de me dizer aí como é que tá a sua cidade. Não esquece de se inscrever no canal. E bora que bora, meu povo. Uma ótima semana com muita energia positiva. Muita força. Muito axé. E muita macumba no rabo de quem merece. Até pra nós, né? Bora que bora fazer trabalho aí, né, meu povo. Com o Exu do Ouro, tá de promoção. Me chama aí que é pra prosperidade, ó. Pra isso aqui, ó. Cada dia mais, ó. Tem as notas. Como se diz, se eu tranca a rua, nós sem as notas, nós não é porra nenhuma. Porque pra tudo precisa dela. Beijo pra vocês. Fala aí, cigana Regina! Choquei com essa mulher, viu? Choquei, choquei, choquei. Compartilha. Deixa aí, tem mais uns comentários pra me trazer aqui pra minha mesa. E me segue lá no Insta. A cigana Regina Vidente, 76 Underline. Lá tem várias previsões feitas por mim, sem enigma, sem usar ponto no ouvido, sem copiar de outros videntes e sem dar golpe em ninguém, certo? Trazendo uma previsão aqui, certo? Não vou usar cartas, vai ser na minha visão. Então, desde já, já vou trazer um alerta aí pra Goiás, Goiânia. Eu acredito que seja esse nome aí. Onde eu vi aí os rios aí dessa cidade, eu acredito que seja uma cidade, que eu não conheço muito bem, certo? Onde eu vejo rios dessa cidade se transbordando. Inclusive, pode acontecer aí, dessa água estender pra mais locais aí. Então, desde já, gente, deixa essa previsão aqui. Bem marcada aí, vocês aí de Goiânia, certo, gente? Começou chuva, esse temporal, esse tempo de quando, porque a mudança do tempo de Goiânia aí, ou Goiás, certo? Pode vir ter aí uma mudança aí que vocês nunca viram nessa região, certo? Inclusive aí, rios estão desbordando, onde pode trazer aí um grande desgaste aí pra essa população. Desde já, deixo aqui, não vi denso, mas sim um alerta aí pra vocês, certo, gente? Porque os tempos vão mudar, principalmente o tempo, temperatura, né? Pode ficar frio de uma hora pra outra também, ficar quente, certo? Então, ó, dá uma atençãozinha. Parabá, pra banda da Malandrade, é! E hoje, com Maria da Valha e Zé, que linda! Aqui o nosso terreiro, que tá vendendo só atrás de baixo, sabe por quê? Porque a gente tem a luz, né? Nem acendendo todos as velas ainda, porque a noite apenas começou. Só quero dizer pra você que quer um trabalho aí, chama a Cláudio Loyola, meu bem! Hoje, vestida de Maria da Valha, né? Centrobrão! Aqui ninguém gosta de ninguém incorporado. Por quê, Cláudio Loyola? Porque eu só dou uma terra e não quero. Acabou e pronto. Só mesmo por isso. Os trabalhos que você faz com a gente, todos nós enviamos por vídeo. Atendemos o mundo inteiro. Com muito respeito sempre às entidades. Por isso, Saravá! A banda da Malandrade! Nesta quarta-feira! Vem comigo, Macumbá! Vem comigo, Macumbá!